Eu só te trocaria se fosse por você mesma Eu tô pegando quem tá doida De onde você tira essas vezes Vou escondendo o que, tá louca Eu não preciso disso que conversa essa Pega aí meu celular, senha 1508 O dia que eu te perdi em namoro Pode procurar de caba-rabo que não vai achar E aí, cansou de procurar? Agora vai na câmera e vira a tela Tá vendo essa moça com cara de brava O meu amor é dela O meu amor é dela Agora vai na câmera e vira a tela Tá vendo essa moça com cara de brava O meu amor é dela Só dela Não vou ter outra porque Deus não enviou Duas dessas Eu tô pegando quem tá doida De onde você tira essas dez Tô escondendo o que, tá louca Eu não preciso disso que conversa essa Pega aí meu celular, senha 1508 O dia que eu te perdi em namoro Pode procurar de caba-rabo que não vai achar E aí, vida, cansou de procurar? Agora vai na câmera e vira a tela Tá vendo essa moça com cara de brava O meu amor é dela O meu amor é dela Agora vai na câmera e vira a tela Tá vendo essa moça com cara de brava O meu amor é dela O meu amor é dela Só dela Não vou ter outra porque Deus não enviou Duas dessas E aí pulei E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti